Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu estou fazendo aqui para poder mostrar para vocês uma configuração que eu utilizo por conta da minha confiança na estratégia, tá bom? Eu dei uma alterada no meu robô da Zoe, né? Então, quem quiser estar operando com ele, eu vou abrir as configurações, eu não estou muito ligando não para que a pessoa copie e tal. Mas só para vocês verem o resultado de hoje, né? 8.900, tá bom? Só operando com a Zoe, só que o detalhe, eu opero com 10 contratos. Eu já desliguei o robô porque talvez aqui ele faria uma entrada agora, tá? Então, há quem diga que day trade funciona, que não day trade funciona, mas não vou entrar nesse mérito agora. Há quem diga que quem está ganhando dinheiro com a Zoe e há quem não está. E eu vou dizer o motivo disso hoje, tá bom? A grande maioria, graças a Deus, pelo menos que começou desde o início, tá? Pode ser uma semaninha ruim? Essa semana não foi uma das melhores. Hoje que realmente deu um boom aí para nós. Então, eu estou mostrando o meu relatório aqui, né? Lembrando que eu sempre altero o Magic Number porque eu pego sempre o resultado da semana, da semana, não fico acompanhando nada do mês que isso mexe muito com a minha parte emocional, né? Ah, já ganhei tanto, vou parar no dia. Não, então eu sempre busco o resultado da semana. Só hoje foi 10 mil porque eu estou com dois robôs, né? Tem outro robô meu aqui que é o M4 rodando, tá? Então, vamos lá. Como que eu estou utilizando a Zoe? A Zoe nada mais é do que um robô que ele entra nas minhas linhas e faz a correção de preço. Porém, eu vou disponibilizar uma Zoe nova para que vocês tenham em mente. Quero que faça o backtest. Eu vou mostrar como faz o backtest aqui. Eu vou ensinar vocês como eu estou fazendo, né? E para que vocês consigam ter resultados aí também favoráveis. Lembrando que ela é muito assertiva, porém, é como se fosse uma bomba atômica, né? Porque se você tiver ganância, ela vai estourar perto de você. Então, cara, igual hoje, ele opera até 11,45. Eu já parei de operar. É 11,11. Entendi. Hoje, 10,5, já tinha feito 6 mil. Já daria para ter parado já, né? Então, hoje, se você estiver operando, no caso, um contrato, você teria feito 890 reais hoje, né? Com a mão inicial de um contrato, tá bom? Você teria feito 1.500 nessa semana, tá bom? Então, quem quiser testar, eu vou disponibilizar. Só que eu falo, não é um robô para você deixar e sair da frente do computador. Não. A Zoe é diferente. Eu não criei ela com esse intuito. Eu não tenho intuito em vender para quem quer deixar uma fonte de renda, no caso, a Zoe, né? Full time ali. Não. Se você quiser uma fonte de renda onde você não precisa ficar cuidando, pegue os robôs do Forex, né? Já tem vídeo no canal falando sobre robôs de Forex, né? Eu explicando tudo. Temos robôzinhos aí que você acompanha pelo celular e tal e você cuida ali de maneira híbrida. Porém, de maneira, tipo, vamos supor ali, 70%, 80% até 90% automatizado, né? Porque a gente está sempre interferindo em alguma coisa ou outra ali e tal. Então, vamos lá. A Zoe, ela foi criada, ela foi desenvolvida, né? Para fazer trades de pullback a favor da tendência na regra de coloração. Então, ela entra, ela espera confirmar uma bolinha, né? Está vendo aqui, ó? Ela confirma uma bolinha para na próxima entrar no trade. Então, aqui não entrou. Aqui, firmou uma bolinha. Então, aqui também não entrou. Aqui ele entraria, está vendo? Aqui, porque ele forma uma bolinha e aí na próxima que ela entra. Então, não pense que todas essas bolinhas teriam entrado. Não. Ela finaliza uma bolinha, aí o mercado foi lá, está trabalhando. Pum, ele voltou aqui na reta dessa bolinha, aí sim ele entra. Beleza? Então, o que ele faz? Ele faz a bolinha, busca aqui 150 pontinhos, né? E monta um gridzinho. Esse grid é um grid inteligente, é um gradiente linear, né? Coisas que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil. Quem conhece é mais uns traders profissionais aí que eu já vi falando sobre. Realmente, um trader iniciante, talvez você não conheça, mas recomendo você estudar sobre isso, gradiente linear, né? Então, o que ele faz? Ele nada mais faz do que ele entra e monta pontos de cobertura, né? Ele posiciona, de acordo com o teu capital, algumas posições aqui de volta. E aí, o que ele faz? Ele compra. Se ele vir contra, pum, ele compra de novo. No caso aqui, compra um, depois compra dois, né? E aí, quando ele vai voltando, ele vai saindo com essas parciais. E isso, a gente tem aqui o resultado da operação. Olha isso daqui, tá vendo? Então, o que acontece? Eu fico de olho aqui. E aí, quando eu comprei um, o mercado caiu e ele fez as minhas parciais. E eu tô positivo, por exemplo, sei lá, vamos pôr aqui. Dez reais e perdendo cinco. Dependendo da situação, né? Seja, eu tô ganhando cinco aqui, concorda comigo? Ganhando dez e perdendo cinco, tô ganhando cinco. Dependendo da situação, eu já zero. Se não, eu deixo o preço trabalhar. Eu deixo ele chegar no zero a zero e aqui eu zero. Porque ele pode vir aqui e pegar outra entrada e fazer mais um pouquinho de dinheiro. Porém, a gente tem que contabilizar esse drawdown aqui, tá bom? Esse drawdown, ele vai ser a cinco, passa a ser dez aqui embaixo, por exemplo, tá? Então, ele vai contabilizando o drawdown. Então, eu tô sempre de olho no meu volume acumulado na operação, resultado da operação, tá vendo? Então, a gente tem essa inteligência dentro do nosso software, que ele olha o quê? O lucro da operação. E com isso, né? Nesse gradiente linear, eu fico ligado em duas coisas. Primeiro, o resultado da operação. E segundo, a inversão de preço. Porque, tá vendo que esse candle vermelhinho aqui, ó? Isso aqui significa que tá entrando volume de venda no nosso indicador. Então, assim, se eu tô comprado, por exemplo, aqui. Vamos pegar uma situação aqui, ó. Se eu tô comprado aqui, né? Tá azulzinho, vocês estão vendo. Porém, o mercado faz um candle aqui pra mim vermelho. Na minha primeira oportunidade, eu saio do trade. Porque ele vai retrair um pouquinho aqui. Ele vai me dar uma oportunidade ou de sair no zero a zero, ou de sair com pouco lucro. Alguma coisa do tipo, ele vai me dar, tá bom? Então, ele vai fazer isso. Então, por isso que eu gosto de deixar o negócio híbrido. Eu opero? Sim, eu opero na mão. Só que é muito mais prazeroso você ver o robô executando as ordens, saindo, entrando, e você articulando aqui, clicando em zerar. Na hora que tá, tá bom de lucro aqui, ó. O prejuízo tá tanto, mas o lucro tá mais. Ou, nossa, inverteu a coloração. Então, já fico de olho aqui. Primeira oportunidade de ficar no zero a zero. Por exemplo, aqui que é, tô ganhando 10 e perdendo 10. Ou tô ganhando 10 e perdendo 15. Alguma coisa do tipo, se inverteu a coloração, primeira oportunidade que você decidir, e isso eu não posso dizer porque eu não sou dono do seu capital, entendeu? Você vai lá e zero. Porque muitas vezes acontece igual o seguinte, igual eu aqui. Tô com 8.946 de lucro, né? E aí, o que acontece? O mercado vem e vira, inverte a coloração, e aí começa a subir. E aí, eu tô perdendo, por exemplo, aqui, sei lá, tô ganhando 1.000 e perdendo 1.500. Cara, eu tô perdendo 500 reais, eu prefiro zerar. Eu tô com saldo acumulado no dia de 8.900. Entendeu? Claro que você não pode ser um, né? Perdão da expressão, um medroso no mercado, né? Se for medroso, aí você não vai ganhar dinheiro. Porque você tem que deixar o preço fluir. Entendeu? Aí, entra outro fator, o emocional, que é coisas que eu não consigo isentar de você. Porque até eu mesmo, tem dias assim que eu tô mais cagão, mais medroso, mais... Ai, hoje não, não sei o que tem. Existe esse dia, existe, é normal, é padrão, a gente é ser humano, a gente não é robô, né? Só que o robô, ele ajuda a nós não ter medo de entrar. Nossa, tô entrando em tudo, tô fazendo dinheiro. Ele ajuda a gente a não ter medo. Então, você pode operar com um robôzinho, né? E aí, né? A gente fala que, né? Hoje, uma margem pra gente tá operando, tava em torno de 2,5. Com essa estratégia nova, que é o fechamento do candle, eu recomendo uns 3,5. Pelo menos, eu tenho que calcular certinho, mas vamos jogar pra mais. Sei lá, 5.000. Aí, quem quiser testar lá na 4XC, que é aquela corretora brasileira, nova aí, me fala que eu oriento, entendeu? Aí, com o nosso link, eu tenho até um desconto. Você pode testar o robô e com o nosso link lá de afiliado, que a gente ganha isso pro spreadzinho lá, uma comissãozinha. Eu consigo fazer até um valor melhor no robô, né? Consigo dar um descontinho no robô pra você, porque a gente vai ganhar parcialmente ali, junto, tá bom? Independente se você cria a conta com o meu link ou não, você vai ter que pagar esse spread. Então, sendo que o nosso link, eu consigo dar um descontinho pra você, tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser testar o robô, né? Fazer backtest, pode fazer o que você quiser, pessoal. O backtest, ele não vai ser 100%, por quê? Porque tem essa interferência que a gente faz em zerar, mas você pode ficar olhando e falar, ó, aqui eu zeraria. Aqui eu exeraria, vou até fazer um videozinho aqui só pra você ver, só vou ver se não vai travar. Eu vou fazer um backtest aqui pra você ver como que eu faço um backtest, né? Primeiro ponto pra fazer um backtest é vir aqui, ó. Você vai colocar o índice from N, tá bom? Esse ativo aqui. Esse é um ativo, é como se fosse um índice futuro da série histórica, né? Que é o W input lá na XP. Na profit chart, tá bom? Então, com esse... Fica lento quando faz backtest, mas enfim, vamos deixar aqui e tal, beleza. Eu vou tentar puxar um backtest aqui. Se der bom, a gente vai fazer, eu faço esse vídeo, eu sigo ele explicando pra vocês como que seria aí na prática, tá bom? Se não der bom, vocês mesmos que entendem de robô, vão fazer sozinho aí, não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo é você vir no robô, né? Então, você vai ter o ZOI aqui, a tua versão vai ser versão de cliente. Você vai clicar com o botão direito e colocar em teste. Quando você clicar em teste, vai aparecer isso daqui, né? Aí você vai ter que estar com o ativo aqui, tá vendo? Tem dificuldade, pode até pesquisar no Google aí, no YouTube, tem bastante vídeo. Aí vem aqui, tá vendo? Tá o robô. E eu vou colocar o ativo, ó. W em... W em... Olha lá, cifrão N, tá vendo? E aqui a gente deixa em M1. Aqui eu vou fazer o último mês só pra gente ver, tá? Então, ele pegou o último mês aqui, ó. Hoje é 21 do sete, ele vai pegar desde o dia 1 do sete. A latência, né, deixa a princípio, deixa a execução perfeita. Pra você ver o trade operando. Depois você vem e coloca uma latência aleatória, né? Eu vou deixar a perfeita, que é pra você ver os pontos de entrada ali, tudo certo. Então, aqui a gente vai deixar a modelagem, cada tique. O depósito pode deixar, por exemplo, 5 mil, né? Ou 10 mil. Aqui você vai colocar, vai escrever em letra maiúscula, BRL, tá bom? E aqui você vai colocar um pra um, tá bom? A alavancagem. E aqui em otimização, aqui em modo visual, você vai ver o robô operando. Aqui em modo, você tirando o modo visual, você vai ver o robô apenas gerando uma curva de capital. Mas a gente quer ver operando, né? Eu vou vir aqui nas configurações do robô. E vou colocar o meu robô pra operar aqui, né? Ó, meu set diário, tá vendo? É o que eu utilizo todo dia, né? E esse aqui, ó, zoio M2, fechamento do Kendo. Como eu opero com 10 contratos, tá aqui 10, eu vou deixar 1, né? Vamos operar com 1 aqui, porque, enfim. Mostrar indicador, eu vou deixar não, porque senão fica muito lento, tá bom? Muito lento. Mas você vai deixar sim. Porém, tem aquela vertente, né? Quando você deixa não, você não vê o robô fazendo os trades. No caso, o indicador, né? Se eu deixar sim, ele vai mostrar o indicador. Só que ele fica muito mais lento. Então, pra agilizar o vídeo, eu vou deixar como não, né? Porém, você não vai ver quando inverte a coloração, pra sair do trade, esse tipo de coisa. Então, com paciência, você vai fazer. Aqui, você não altera nada, deixa tudo do jeito que tá, beleza? Tudo do jeito que tá aqui, que eu vou mandar o setup pra você. Você vem clicar em iniciar. O que ele vai fazer? Ele vai carregar o ativo e vai gerar o gráfico aqui pra operar, tá ok? Vamos lá. Demora um pouquinho mesmo, é normal. E aqui ele já começou, tá bom? Vou maximizar aqui. Vou reduzir aqui. E vou dar um play, tá bom? Então, quando tiver uma entrada, eu vou pausar pra você ver. Olha lá, pronto. Perdão. Acredito eu que a quantidade de lotes não tá de acordo com o capital. Então, vamos deixar 10 mil aqui, que aí é certeza que vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Iniciar. Deixei 10 mil lá. Deixa 10 também no valor. Porque aí ele vai fazer o trade de maneira correta. Senão, ele não vai colocar as posições aqui que precisam ser colocadas. Não vai executar o trade certo. Pronto, olha lá. Ele deixou aqui o meu grid. E aí, se você ver aqui, você vê que ele faz algumas parciais. E a máxima, o máximo de contrato que ele tem posicionado, ó, são 7. Não, perdão. São 32. Tá bom? Porque ele opera 1, 2, 4, 8, 16, 32. Aí você fala, poxa, Maicon, mas eu não tenho para abrir tudo isso de contrato. Aí você pode testar. Testar, desde que você, pô, aceitei tudo, olhei. Colocar com 16 o máximo ou o máximo 8. Como que você altera isso? É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Máximo de aumentos de blocos. Aqui você coloca, se você quiser operar com até 16 contratos, você vai colocar 4. Se você quiser operar até com 8 contratos, aí você vai colocar 1, 2, 4, 8. Você coloca 3 aqui. Entendeu? Você pode colocar aí testando, tá bom? Aqui é o múltiplo, não precisa mexer. Você vai mexer na estratégia. E aqui é o afastamento do grid. 100, pessoal, é o que eu utilizo. Mas tem pessoas que gostam de utilizar, tipo, 150 pontos de espaçamento. Eu gosto, eu sou mais scalper, né? Eu confio na estratégia, eu utilizo 100 e vocês viram o resultado que eu fiz hoje, né? Então, não precisa nem questionar, beleza? E detalhe, ele não se alavanca tudo aqui, tá? Ele tem um gradiente inteligente. Não fiquem com medo. Ah, ele vai buscar a minha última entrada no primeiro trade. Raríssimas vezes isso vai acontecer, tá bom? Raríssimas vezes mesmo. Eu mesmo nunca levei um stop full. Nunca veio aqui buscar eu. Olha, tá vendo? Ele andou um tanto, ele andou 150 pontos. Ele puxou o preço médio. Ele puxou o trailing stop para 80, tá bom? E conforme ele vai andando lá para cima, ele vai andando o trailing stop junto. Tá vendo? Olha que legal. Pronto, aí tirou no trade. 31 reais aqui no dia, tá bom? Vamos lá. Tá bom? Pronto. Veio buscar a segunda entrada. Estamos com três contratos. Aquilo que eu queria dizer vai acontecer agora. Presta atenção no resultado da operação. Olha aqui, pausei já. Tá vendo? 16, ganhando 16 e perdendo 12. Nessa hora, se você está muito apavorado, é a hora que eu falei para você. É a hora que a gente zera. Isso é muito subjetivo. É de cada um. Olha, pessoal, eu estou meio que ensinando um curso aqui para vocês. É muito subjetivo. Você já está com um contrato, você estava com três. A sua zona de dois contratos foi mandado para baixo. Ou seja, você ganhou um range de preço e o mercado está voltando. Então, aí, o que acontece? Aqui, quando chega no ponto de cobertura, eu zero. Tá bom? Eu zero. Mas a maioria das pessoas ainda tem um pouco de teimosia de querer levar o trade. Olha lá, pronto, eu zeraria. Foi onde ele zerou. Tá bom? Fez de novo. Vamos lá. Olha, R$48,00 no dia. Pô, agora é R$9,39 da manhã. R$48,00 está um lucro bom para você? Se sim, você para de operar. Se não, você continua. E detalhe, lá na 4XC, a gente opera com 0,01 contrato. Ou seja, com R$100,00, vamos supor, R$250,00 você consegue operar esse operacional. Bom, é muito barato de operar lá. Então, você pode testar a estratégia lá. Olha lá, pronto. De novo. Pegou a entrada, jogou o range para baixo. Olha aqui, é o gradiente inteligente. Olha lá, estamos ganhando R$16,00 e perdendo R$7,00. O que você vai fazer nessa hora? É você. É por isso que esse negócio é subjetivo, ele não é objetivo. Né? Aí, vamos. Lá, beleza, o preço está indo. Está vendo? Ele chegou a ficar no 0x0. Está perdendo R$1,00. Está ganhando. Eu já zero, pessoal. Porque eu não quero que ele venha aqui e busque a minha outra entrada. Eu sou assim, tá bom? Então, você tem o teu operacional definido na cabeça. Mas, você olhando todos os dias... Está vendo? Olha lá. Ele voltou aqui de novo. Desnecessário esse drawdown aqui. Aí, a gente está ganhando R$16,00 e perdendo R$56,00. Vamos lá. Olha lá. Pronto. Mais uma oportunidade de saída. Ganhando R$38,00 e com o stop prejuízo de R$22,00. Clica aqui. Puf. É que no backtest não dá para zerar, tá, pessoal? Mas, olha aqui. Você clicou em zerar, acabou. Você está com lucro bom, meu. Não tem a ganância de querer ganhar em tudo. Né? Agora, se você tiver ganância, aí fica difícil da gente operar junto. Né? De verdade. Ali no grupo, ali. Eu já até falo para o pessoal. Quem tem ganância, não vai longe, não. Tá vendo? Então, isso aqui são coisas para você, o quê? Eu não vou seguir muito aqui, não, pessoal. Porque, né? Não faz sentido. Eu vou deixar aqui rodando. Deixa eu finalizar esse trade aí. Vamos ver. Mas, você está vendo? Eu já tinha saído aqui. Então, por isso que o backtest não faz muito sentido para mim. Bom, eu sei que funciona. Eu tenho a curva. Mesmo operando desse jeito aqui, ele dá lucro. Deixando rolar o tempo todo. Mas, eu falo para vocês o seguinte. Não vale a pena vocês deixar o preço flutuar sozinho com esse robô. Vale a pena você ficar na frente do computador e falar, hoje eu vou operar. É como se você estivesse operando. É um trade híbrido você. Você tem uma lógica operacional definida. E, com essa lógica operacional definida, você faz o quê? Você ganha dinheiro hibridamente. Sei lá se existe essa palavra. De maneira híbrida, né? Onde você e um robô operam juntos. Entendeu? E o detalhe? Você não precisa pagar nada para ele. Ele não ganha comissão. Está vendo? Bom, veio mais uma vez no zero a zero. Vocês viram? Mais uma vez ele veio no zero a zero e voltou. Então, meu, não faz sentido a gente ficar nesse trade. Olha lá, de novo. Agora ele está indo. Olha lá. Três vezes. Olha, ele já deu. Olha, vocês viram que deu uma oportunidade de sair daqui, né? Olha, nesse trade. É o mesmo trade, tá, pessoal? Esse trade aqui, ele começou aqui. E ele está até aqui. Já andou 300 pontos e a gente está com 38 de lucro mais o que acumulou. Não, é 38 de lucro e 30 de prejuízo. Para vocês terem ideia, né? Já mudando de assunto aqui. Eu já tive trade. Fora de brincadeira. Eu já andei um tanto assim, ó. Quase 700, 800 pontos. E eu estava com... Eu até fiz um vídeo para o pessoal lá do grupo. Com 3 mil de prejuízo e 3 mil de lucro. Andando tudo isso aqui em drawdown. O que eu vou pagar? Corretagem. Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas eu estava no zero a zero na minha operação. Então, cara, quem souber ganhar dinheiro com isso aqui, vai ter lucro e pode usar o day trade como profissão. Mas quem não souber, aí fica difícil. Aí tem que ficar treinando, né? Treino no simulador. De novo, ó. Mais uma oportunidade. Se você falar que isso aqui não é oportunidade de saída... Cara, de verdade, eu não sei o que é oportunidade de saída para você. Porque olha aqui. Você está com 54 de lucro e 58 de prejuízo. O negócio está querendo romper fundo. Aí vai um pouquinho da tua análise. Vai lá e zera isso daqui, meu. Não, vamos recomeçar. Entendeu? Recomece. Recomece o teu trade. Vai indo. Pouquinho em pouquinho você vai ganhando o quê? Experiência. Com o próprio robô operando para você e você interferindo. Mas de uma vez assim, chegar hoje, falar que você já vai ganhar dinheiro. A não ser que você tenha leitura gráfica. Você já vai ganhar um dinheirinho, mas você vai ganhando vivência. Ou seja, você acha que para fazer esse lucro que eu fiz hoje, de 8 mil e pouco, foi do dia para a noite? Não, pessoal. Comecei operando com 1. Depois eu aumentei para 3. Depois para 5. Depois para 7. E detalhe, eu operava com 3 stopzinhos aqui só. Por exemplo, eu operava com 3 linhas. Bom, eu comecei operando com 3 linhas. Igual eu expliquei para vocês como vocês alteram isso daqui. Está vendo? Eu operava com 3 linhas só. Ah, se vinha aqui, o stop estava aqui. Se ele viesse de uma vez e pum. Só que eu vi que estava buscando algumas vezes o stop. Falei, cara, se eu aumentar 2 linhas aqui. E, inclusive, essa ideia foi uma das nossas alunas que deu. Porque a gente saía na inversão de preço. Enfim, era um pouco diferente. Então, fomos aprimorando. Então, ela falou assim, e se tirar a inversão de preço? Chama Stelling. Muita gente boa também. Então, se tirar a inversão de preço? Aí eu tirei. Aí eu pensei, mas dá para aumentar mais 2 linhas aqui para eu ter uma distorção maior de preço. E aí, cara, está dando dinheiro. Agora, se você quiser operar, por exemplo, lá pela 4XC, eu nunca operei. Mas lá você vai ter a margem. A parte ruim é o spread, né? O spreadzinho acaba prejudicando algumas operações. Quem opera pelo MetaTrader 5, por exemplo, pela XP, que eu recomendo, algumas vezes vai sair antes, né? E talvez você não saia. Mas eu sei que vai dar para eu ganhar dinheiro. Eu sei que vai dar porque é o mesmo operacional e é o mesmo ativo, que vai mudar a flutuação de preço ali, o spreadzinho só. Beleza? Então, cara, realmente, né? Eu abri aqui o jogo para você, mostrei para você como funciona o robô da Zoe. Pode testar uma semaninha aí de boa. Eu libero uma licença para você testar. Bom, pode me mandar as dúvidas que você tem, entendeu? Tem um roubo que tem a parte de instalação. Eu explico tudo também como você instala. Mas, de verdade, isso aqui é a maneira mais profissional que eu vejo, em vez de você deixar um robôzinho rodando ali para você, ou se você não sabe operar, ou se você não tem o emocional para operar. Meu, fala comigo, eu te ajudo, entendeu? Ou, meu, cria a conta lá na 4XC, entendeu? Lá você vai poder ter uma margem maior, de repente, com 500 reais. É uma coisa que você faria aqui com 5 mil, né? Ou seja, 10 vezes menos capital que você vai estar arriscando. E testa, cara, testa. Testa lá, vai lá, faz os tradezinhos, vê como funciona. Meu, eu não quero que você perca dinheiro. Não quero que você faça investimento num robô e perca dinheiro. Não é meu intuito. Eu ganho dinheiro, gente, na bolsa. E não é só aqui, não. Eu tenho outras contas aqui que eu não posso mostrar de fundo que é um capital muito maior ao dia, entendeu? Quem é do grupo sabe, né? Está sempre por dentro ali. Quem não é, não sabe. Mas, então, eu só quero que você teste. Testa, faz um teste e conheça o operacional. Conheça essa estrutura. E aí, depois, você vem falar comigo. Fala, pô, legal, quero participar. Não vamos falar de preço, não vamos falar de nada. De nada mesmo. Eu quero que você testa e conheça a estrutura que é esse negócio e como você pode ganhar dinheiro com os nossos robôs aqui. No caso, a Zoe tem várias configurações. Só que essa é a que eu mais recomendo para as pessoas aí. Principalmente para um iniciante, beleza? É isso aí, então. Caso você queira testar, me chama no privado aqui. Manda uma mensagem. Clique em algum botão aqui. Enfim, não sei se esse vídeo está no Instagram, no Telegram. Onde quer que esteja, você vai conseguir falar comigo ou pelo Instagram ou pelo meu número pessoal aqui mesmo, tá bom? É isso aí. Sucesso para você. Bons trades. É o que eu desejo de todo o meu coração. Que você realmente não desista dessa profissão de day trade. Porque é a maneira mais convincente, assim, que eu vejo de você ganhar dinheiro. Hoje eu vejo que está muito difícil para ganhar dinheiro no mercado aqui no Brasil. As coisas, né? A inflação alta. Eu entendo bastante coisa. Já li muito sobre isso. E tem especialistas, amigos meus que sabem disso. Que conhecem. Me ensinou bastante coisa. E eu vejo que realmente está cada vez mais difícil aqui no Brasil. Porém, se você passar aqui seis meses treinando, estudando, um conteúdo só, sem ficar com o over trading, que a gente chama, né? Que você fica com um monte de conhecimento na cabeça, sem especificação nenhuma. Eu sei que você vai ficar perdido, você vai desistir. Mas quando você foca numa coisa, ela vai te dar resultado. Tá bom? É o que eu desejo para você. Todo sucesso, tá bom? Do mundo e bons trades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.